E começa hoje mais uma exposição agropecuária de Goiás. A festa deve bater recorde de público nos 10 dias de evento. A TV Serra Dourada e a rádio 99,5 FM são parceiras da Pecuária 2019. Começa hoje a exposição agropecuária do estado de Goiás, um dos eventos mais aguardados. Durante o lançamento da festa, o governador Ronaldo Caiado e o prefeito Iris Rezende destacaram a importância do evento para a economia goiana. É a nossa pecuária, a nossa agricultura, mostrando que é o sustentáculo na hora de todas as crises. É o setor que, hora alguma, se curvou a crise. Com todas elas, tem lutado e tem dado ao Brasil um bom exemplo de como trabalhar, produzir, ser competitivo e hoje o mercado mundial reconhece a agropecuária goiana. Indiscutivelmente é um fato que desperta atenção não apenas de Goiás, mas do Brasil. São centenas de lideranças de toda a parte do Brasil que vêm conhecer aqui o rebanho, vêm conhecer a produção de um modo geral. De forma que é um acontecimento muito importante para a cidade. A expectativa é que 400 mil pessoas passem aqui pelo parque nos 10 dias do evento. E só para a festa foram criadas mais de 12 mil vagas de empregos. O comércio deve movimentar mais de 200 milhões de reais. Nós temos um número estimado, algo em torno de 200 milhões, envolvendo leilões, negociações com máquinas e também o comércio local, o comércio interno aqui dentro do parque. E o comércio nas imediações, ele é todo fomentado com essa festa. Nós temos aproximadamente 12.500 empregos diretos e indiretos gerados durante esses 10 dias de festa. Um dinheiro a mais, uma renda a mais, para expor os animais e ter uma renda e fazer a alegria da criançada. Além da exposição dos animais, rodeios e excelentes bares e restaurantes, tem ainda o camarote exclusivo da Santa Fé e os shows estão imperdíveis. Neste sábado tem Zé Neto e Cristiano e Diego e Vitor Hugo. No dia 19, Meu Malvado Favorito e Low Surprise. Dia 23 de maio, as patroas invadem o palco com Marília Mendonça e Maiara Maraíza. Dia 24 tem Ferrugem e Convidados. E para encerrar a festa, no dia 25, tem show Recordações com Jean Giovanni, Paraná e de Paulo Paulino. No Boteco da 99,5 também vai ter muita animação. No sábado tem Douglas e Henrique. Na quinta-feira, dia 23, tem Mai e Karen. Dia 24, sexta-feira, Alex e Leandro fazem a festa. E no sabadão, 25, Paulo e Natan fecham a temporada do Boteco 99. Até dia 26 de maio, o cruzamento entre a Avenida Armando de Godói e a Quinta Avenida é o único que foi completamente fechado. A Secretaria Municipal de Trânsito fará bloqueios temporários, apenas nas noites de grandes shows. Teremos sete pontos de monitoramento aqui em volta da pecuária, aonde os agentes estarão trabalhando. E nos dias de maior fluxo, estarão aqui até 3, 4 horas da madrugada. E estarão, obviamente, integrados, estarão se comunicando. Se houver algum congestionamento na pecuária, em volta da pecuária, nessas ruas que circulam aqui, imediatamente eles tomarão as medidas de proibir e fazer esses fechamentos aonde for necessário. Serão fechamentos temporários. E aí Obrigado.